Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao maior canal de significados dos sonhos do YouTube. Você teve um sonho essa noite com bebê no colo e está extremamente curioso para saber o que significa? Pois saiba que você está no lugar certo. Pois nesse rápido vídeo de hoje eu vou te revelar todos os principais significados de sonhar com bebê no colo e o que o seu sonho com isso possivelmente quer te dizer. Porém, antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recado está dado, vamos para os significados desse sonho. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber, é que sonhar com bebê no colo, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas. Possui basicamente três significados principais, e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho e também da realidade que você está passando em sua vida atual. Agora que você já está ciente dessa importante informação, vamos para a revelação desses significados. Sonhar com um bebê no colo é um símbolo poderoso que frequentemente aponta para a chegada de uma nova fase em sua vida. Isso pode significar que você está prestes a embarcar em um novo projeto, algo que você tem planejado ou desejado por algum tempo. Esse projeto pode estar relacionado ao trabalho, como iniciar um novo emprego ou empreender em algo próprio, mas também pode ser algo mais pessoal, como começar uma nova relação amorosa ou fortalecer os laços com alguém especial. Além disso, sonhar com um bebê no colo pode representar o surgimento de uma nova ideia ou oportunidade que está pronta para crescer e se desenvolver. Em outras palavras, esse sonho indica que você está em um momento propício para plantar as sementes de algo novo e promissor. Já o segundo significado para sonhos com bebê no colo está relacionado ao cuidado e à responsabilidade. Sonhar que está com um bebê no colo pode ser um sinal claro de que sua vida desperta exige mais cuidado e atenção em relação a certas responsabilidades. Neste caso, esse sonho reflete a necessidade de você se dedicar mais a algo importante, que pode variar desde o autocuidado até a atenção a outras pessoas ou situações ao seu redor. Por exemplo, pode ser que o seu subconsciente esteja tentando lhe dizer que é hora de prestar mais atenção à sua própria saúde, tanto física quanto emocional. Talvez você esteja se negligenciando, ignorando sinais de cansaço ou estresse, e o sonho aparece como um alerta para que você comece a cuidar mais de si mesmo. Além disso, o bebê no colo também pode simbolizar a responsabilidade que você tem em relação a outras pessoas em sua vida, como familiares, amigos ou colegas de trabalho que dependem de você de alguma forma. Pode ser que você esteja se sentindo sobrecarregado com essas responsabilidades, ou que precise assumir um papel mais ativo e protetor em relação a elas. De qualquer maneira, o sonho sugere que existem áreas em sua vida que necessitam de maior atenção, e o bebê simboliza essa necessidade de se dedicar com mais carinho e cuidado a essas responsabilidades. Em outras palavras, o sonho é um lembrete gentil de que assim como um bebê precisa de cuidados constantes, certos aspectos de sua vida também precisam da sua dedicação para prosperarem e se desenvolverem de maneira saudável. E para finalizar, o terceiro e último significado para sonhos com bebê no colo está profundamente ligado à sensação de vulnerabilidade. Bebês são pequenos, frágeis e totalmente dependentes dos cuidados dos outros, o que os torna símbolos perfeitos de vulnerabilidade e desamparo. Quando você sonha que está segurando um bebê no colo, seu subconsciente pode estar revelando que você se sente particularmente exposto ou inseguro em algum aspecto da sua vida atual. Pode ser que você esteja passando por uma fase em que se sente desprotegido, talvez em relação a um desafio que parece ser maior do que você consegue lidar, ou uma situação que faz você se sentir emocionalmente exposto. Neste caso, esse sonho pode indicar que você está enfrentando momentos de incerteza, onde suas emoções estão à flor da pele, e talvez você sinta que não está completamente no controle das circunstâncias ao seu redor. O bebê no sonho, então, é um reflexo dessa parte sua que se sente frágil e que precisa de cuidado, proteção e apoio. Ele pode estar sugerindo que é importante reconhecer essa vulnerabilidade, pois somente ao entender e aceitar esses sentimentos você será capaz de buscar o apoio necessário, ou adotar as medidas certas para se sentir mais seguro e confiante. Portanto, este sonho pode ser um convite para que você olhe mais atentamente para os aspectos de sua vida onde você se sente mais indefeso, e tome as atitudes necessárias para fortalecer sua posição, e proteger o seu bem-estar emocional. Estes foram os três significados principais para sonhos com bebê no colo. Vale lembrar que os significados de um sonho sempre variam de pessoa para pessoa. Por isso, é importante levar em consideração todos os detalhes do sonho e considerar como eles se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, te peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho, e se os significados que trouxemos nesse vídeo têm relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!